E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. Estamos aqui em estreia no canal do Marquinhos da música Ben 10, Força Alienígena, Omnitrix. Música, mano, que a gente tá aguardando desde a música do Ben 10 que ele soltou lá no drop animado, rapaziada. Que ele disse que ia ter a música da Força Alienígena lá naquela música. E tá começando, sim, bora. 3, 2, 1 e play. Bora, rapaziada! Tô hypado pra essa música, hein, mano. Hypadíssimo. Música, rapaziada! Música, rapaziada! Rápido como já tô Fado Mas eu não Não posso te deixar para trás O plano dos TNAs Dominar tudo em mais Sacrificação Seu prometo Vou te buscar Como um encarnador Custinho Que o que gostar Vou salvar Meu amor Preciso aumentar A minha força alienígena Referência A primeira música Olha o fundo Ei 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ali X mano Ali X era pica Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó nossa cara Olha em X, mano Potência Bravo, de quem é essa música mesmo? Sete minutos Mano, de quem era aquela música, velho? Do Raça Absoluta Ainda Consciência Falando, protegendo Foi um prazer te ver De novo Fazia tempo Fazia tempo Soberanos que parecem se achar um pouco demais Retorno de um rosto antigo Nunca desiste, viu o gato? O vil gato não para, né, velho? Caraca, os gatos, velho Caraca Caraca, velho O refrão Nossa Brabo Mano Acho que não teve referência agora, rapaziada Pra uma próxima música, hein Pelo menos não senti, rapaziada Referência, velho Pra uma próxima música Mas, mano Rapaziada, eu só vou pesquisar aqui Da onde que é aquela música, rapaziada Rapaziada, eu dei uma pesquisada rápida aqui Eu encontrei a música do Iron Master Eu acho que é dele Essa referência do Raça Absoluta Além da Consciência Eu já tinha ouvido isso Mas eu nunca tinha ouvido a música completa Só essa parte Não lembrava, mano De quem Na verdade eu não fazia nem ideia De quem era a música Mas aparentemente é do Iron Master, mano Bem da hora a referência Gostei também da referência Que ele fez Da própria música dele Do Ben 10 anteriormente Só que, mano Eu não peguei referência Pra uma próxima música Nessa música aqui Porque ainda tem o Ben 10 depois Eu acho que ainda continua, né, velho Tem o Ben 10 Omniverse Só que eu não sei, rapaziada Se o Ben 10 Omniverse Segue a mesma linha cronológica Porque eu acho Eu acho Que Ben 10 Omniverse É meio que um outro Um Ben 10 novo, tá ligado? Que não tem nada a ver com esse Ben 10 Daqui Da Força Alienígena Não é uma continuação direta Eu acho, tá, rapaziada? Se vocês quiserem Deixar nos comentários aí Pra me explicar Mas, mano Eu curti demais Essa música aqui, mano Eu acho que eu curti mais Do que a primeira ainda Senti que Eu acho que a primeira Principalmente por ser um drop animado Ela ficou um pouco Um pouquinho infantil Tá ligado? A primeira Isso não é uma crítica ruim, rapaziada Não é uma crítica ruim Mas eu acho que ela ficou um pouquinho infantil Porque era justamente um drop animado Era pra ser sobre desenho Por mais que a música do Kaito Lá do drop animado Foi bem macabra Mas era um desenho mais macabro Não tem nada a ver Mas eu acho que essa aqui Mano Ficou uma música Tipo assim Do Ben 10 Tá ligado? E não ficou um bagulho infantil Ficou uma música foda Gostei demais Essa música aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Da música Tanto quanto eu gostei Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que isso aí ajuda demais Valeu quem ficou até aqui Vejo vocês no próximo vídeo E falou Tchau